E logo depois da dispersão dos trios, vários ônibus foram apedrejados e atacados por vândalos na noite de ontem. Bancos e janelões foram quebrados. Até tiros foram disparados contra os veículos. Nós tivemos em três empresas um total de 23 veículos danificados de alguma forma. As danificações, essas depredações que aconteceram principalmente, foram verificadas após a dispersão do bloco, durante a madrugada, do bloco Virgens de Itambaú. E nós tivemos principalmente alguns bancos que foram quebrados, danificados, janelões. Tivemos alçapões também que foram literalmente arrancados dos veículos. E teve veículos também com comprometimento do próprio parabrisas. E teve um veículo que a gente registrou, ele foi alvo de dois projetos de arma de fogo. São ocorrências que não são mais concebíveis, porque é a maior festa popular que nós temos no Brasil. É para extravasar alegria, extravasar felicidade, nunca violência. Fim do mistério.